Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, a palavra de Deus é sempre força, a palavra de Deus sempre anima a todos nós. Então nós vamos proclamar o evangelho de hoje, que é o evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 22 a 29. Este evangelho nos faz refletir de que maneira nós estamos buscando a Deus. Porque podemos buscar a Deus com nossos interesses próprios, ou apenas porque vimos os milagres, ou estamos impressionados com o que pode favorecer a nós. E Jesus, no evangelho de hoje, faz uma crítica muito grande àquela grande multidão que vão procurar, não no sentido de ver como um sinal, mas apenas porque comeram o pão que foi multiplicado. Então o texto diz o seguinte, foram procurar Jesus. E Jesus, olhando aquela multidão, disse, em verdade, em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Aí Jesus diz, esforçai-vos não pelo pão, esforçai-vos não pelo pão que se perde, mas pelo pão que alimenta para a vida eterna. Então quer dizer, há uma força muito grande, uma diferença muito grande entre comer o pão que se perde, e o pão que é a vida eterna. Então nós hoje precisamos abrir a nossa mente exatamente para compreender tudo isso. E Jesus faz essa crítica a algumas pessoas que vão buscar apenas por seu interesse, vão buscar apenas o alimento material de cada dia, mas que nós precisamos do alimento que dura para a vida eterna. E ele é esse alimento verdadeiro que completa a vida. Então muitos impressionados procuram equivocamente a Deus, a igreja, a religião, apenas por causa dos milagres, das curas. O povo busca o pão do milagre, e não o Messias que dá o pão. Por isso, pela multidão entusiasmada, dá a entender que a pregação, o Espírito da Palavra de Deus em Jesus está chegando lá. Mas não é apenas o interesse de que esse pão material o fez satisfeito pela vida. E Jesus diz, procurai o pão que alimenta para a vida eterna, que é Ele mesmo. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.